Vamos tratar o cara bem. Tá querendo dizer o quê, seu putão? Tá querendo dizer o quê? Que eu sou grosseira? Tu tá querendo dizer que eu não sei tratar os pessoas dessa comunidade, que por alguma razão sou uma pessoa agressiva que chegue pra pessoa, porra? É isso que eu não sei tratar os outros? Tô vendo. Isso é tratar bem. Quer que eu te trate mal? Não, não, não. Não carece, não. Tô indo embora, tá? Vai embora. Vai embora pra porra. Tchau, Denise. Vai. Pega essa batata. Pega a batata de novo. Tu pega. Porra. Tu me acha grossa, ô cão? Um doce, princesa. Ô, Pabro! Ô, Marraia! Vem comer, cescão! Se vocês não virem agora, vocês vão começar a falar fofos, sem dente, igual a minha Chewbacca, hein? Ah, não, mãe. Batata? Eu cortei carboidrato, pô. Tava certinho na dieta aqui, pô. Dieta do quê? Dieta do sopão. É sopão mesmo, né? Porque tu come sopão com tudo, que é impressionante, que tá imenso e botar a bola na boca, foca. Mas é que o menu daqui de casa também não ajuda. Tudo era mais farto lá na cadeia. E eu estou farta da reclamação de vocês, hein? Eu não sou procon não, hein? Falando até em procon mesmo, eu tenho que ir lá pra resolver o negócio dessa minha condicional aqui, tá? Eu era mais solto lá dentro da cadeia. Está estediado? Então vou te arrumar o que tu fazia. Eu vou te arrumar um negocinho pra tu trabalhar. Tu vai a caçar de varrer teu quarto. Vai lá varrer teu quarto. Até iri agora, mas deu uma vertigem. Acho que é pressão. Pega um sal pra botar debaixo da minha língua, por favor. Não, vou pegar um sal, mas não vou botar debaixo da minha língua. Não, vai ser no mesmo lugar do expositório. Quer? Vai varrer teu quarto. Não, não, eu vou varrer. Eu vou varrer teu quarto. Então tu vai varrer teu quarto. E tu não faz perninha pra mim, não, hein? Tu não faz fracinha de criancinha pra mim, não, hein? Mas, Raya, não deixou a Sonaira participar do concurso. Caixa o quê? Quando tu começou a namorar a Sonaira, tu já sabia o cara era modelo? Modelo de biscate. Ai, falei mal da minha amiga. Gente, para, tá? Pelo amor de Deus. Vai lavar a louça, bro. Vai lavar tua louça. Gente, o que é isso? Não manda ele, não. É, não manda. Vai lavar a louça, vai. Eu vou secar, mas ela vai mamar. Tu tá falando o quê da minha esposa, bro? É, ela tá falando que é sua. Porra! Tu tá falando o quê? Para! 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 Tu tá falando o quê, bro? Pelo amor de Deus! Olha! A gente só tem de caça, pelo amor de Deus. A minha varice tá salpicando. Pela amor de Deus, tá igual Sandy Júnior. Tá fazendo turo, turo, turo… Ah, mãe. Vamos lá! É assim, então. Tenho dó... Hilariei! Tá. Vai. A primeira vez que eu te beijei... Beijei! No céu da cidade de Neon... Neon! Pulei nos teus braços, me enjeguei... Me enjoguei! Voei! 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 Não tá dando, não, mano. É isso aí, pelo amor de Deus, porra! Meu Deus! Geralmente! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo! O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu, mas continuar se cantando assim é isso que vai acontecer. Ai, morreu! Tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você não consegue dormir porque sai que a conta de lua vai ficar com a cacete. Aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe! É, mãe! É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe! Cacete! Nem tem cacete! Quem tem cacete é maico e não usa! Ah, tudo tocado! Mas sabe que a lei tá do meu lado! É! Tá na menopausa mesmo! Ricardo, porque não tá esse caroto todo aqui? Minha temperatura tá normal! Não tem nada normal pra você! Da cara até o... Ó! Nada é normal! Tá bom? Eu não tenho idade de ter menopausa! Oh! Ô, Brite! Ela não tem idade mesmo de ter menopausa! Ai, tá vendo, Brite? Porque já passou da idade! Ah! É brincadeira! Me urinei de gargalhar! Ai! Ah, palhaça! Ela não gosta de brincadeira! Olha aqui! Estou com gravidez! É gravidez! Ô, mãe! Seu útero, amor, já tá velho! Essa criança vai nascer debutando já! Se a criança vai nascer debutando, eu não sei! Mas você vai se arrepender de ter nascido! Para aí, mãe! Ahá! Aê, graça! Muito obrigado! Você sempre me recebendo com muito carinho e amor, né? É, isso daqui não era pra você não, mas serve! Eu vou ligar pra esse homem desse ar condicionado que ele vai ter que vir aqui! Não! Liga! Tem que ligar mesmo, sinceramente! Liga logo! Essa menopausa tá subindo uma coisa! Menopausa? Não era gravidez? Eu falei menopausa? Falou menopausa! E o que que era? Gravidez! E o que que eu falei? Menopausa! Não, eu falei gravidez com menos pausa! Ela falou isso? Não! Não, senhora! Falou menopausa que eu ouvi direitinho! Que bom! Que eu tô ouvindo tá bom! Porque agora o que eu vou fazer vai perder a visão! Ah, porra! Não tem medo de respeito não, porra! Eu também! É que eu tomo a leite! É! Um pouco de respeito, por favor! Ai, tá sem sinal essa porra! Ah, sabe o que deve ter acontecido? Os caras devem ter mandado tiro, pegou no fio do wi-fi! Foi isso! Foi isso! E acertaram o teu cérebro! Para de ser burra! O wi-fi não tem fio, querida! Ah, não! A menina tá perdendo dinheiro! Podia gastar milionária só no YouTube! No YouTube? Para de falar mal dos pessoal do YouTube! Faz mais! Só fala merda! Eu gosto deles! Um beijo pro Whindersson Nunes! Ah, não! Um beijo pro seu Carlin Maia, que acabou de casar! Porra! Porra! Ah! Entendi isso! Porra! Ronaldo, vai lá consertar o ar, vai! Vai botando ficar perdido na cena, vai! Não, não vai assim na guerra, não! Porque tu sabe que tem que pegar banco que tu não tem altura! Não vai fazer o guerrilheiro! Que isso! Pega lá o banquinho, sobe no banco, sobe pro trancão! Quer uma... Quer uma ajudinha roda! Meu Deus, tá muito quente! Eu não tô aguentando, gente! Ai, sogrinha, tu sabe que na sua idade é normal sentir isso, né? Ah, é? E na tua idade é normal sentir isso? Ai, cara! Vai, 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 vai! Mas que é uma amiga! Que isso! Ah, porra! Ô, Boyette, sabia que é feio xingar? Parar de falar teu nome, então, que é feio também a imagem! Vai pegar meu chinelo! Vai pegar meu chinelo! Meu filho, mas tá dando um tiro, gente! Vai! Foi para a garota da garota! Vai pegar o chinelo! Traz aqui, porra! Anda, Britney! Baixa, Britney! Gente, o tiro não pega nela, não! Vé, que amor! Volta! Deixa eu ficar aqui com você! Fica, fica, amor! Pelo amor de Deus! Quer saber? Eu vou lá na laje, sabia? Não, mãe! Eu vou lá na laje! Eu vou, eu vou! Eu vou, eu vou! O tiro tá comendo o santo! Olha aqui, eu tenho corpo fechado, tá? Se bem que tem as partes que já estão bem abertas pra luzes! Eu concordo! Ô, Britney, você tem essa história de mulher empoderada? Pra que ser empoderada? Você só vive encariada, Sara! Não, eu sou muito certinha, eu não aguento isso, eu vou somar a polícia agora! Ai! Ele roubou o meu celular! Só um minutinho! Tá tocando aqui no celular! Só um minutinho! Olha aqui, celular! É celular! Olha o meu celular aí, ó! Você veio até... Amor! Calma aí que ele tá falando no telefone respeito, tá? Amor! Ele falou amor! Eu já tô indo, amor, eu sei! Eu tô indo, eu tô aqui tentando descolar uma grana! Até Baiana eu virei! Até Baiana eu tive que... Então! Diego, agora você vai ver, Marcelo! Agora você vai ver! Ai! Upsh, tá! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Oi! Oi, oi! Mãe! Mãe! Respira, mãe! Pode ir, pode ir, pode ir! Subiu? Pode subir, pode subir! Esse é o tempo dela. Eu quero Guaraná. Eu quero Guaraná. Eu quero Guaraná. Mãe! Para, mãe! Eu quero Guaraná. Para! Não tem! Meu Deus, eu não tenho Guaraná! Pega um Guaraná pra ela aí, gente! Acabou, foi embora. Ai, Deus do céu, meu Deus! Meu Deus, quando ele toma o meu corpo, o hereto... Vem aqui e saiu mais um velho. Mãe, tu brigou de novo. Foi com a mãe, Binar, agora. Foi, nossa, moleque trambiqueiro. Viu? Meu Deus, mas o que ela fez? Ela te roubou? Não, falou que tinha um filho meu que tava passando a perna em mim. Nossa! Serei eu, mestre? Quem é? Eu não sei, ela não falou. Tá estranha, Marraia. Eu? Ela falou que não acreditei nela, não. Nossa, quando ela falou isso, eu voei aqui na... Foi seis direto na boca do estômago. Aí foi uma aqui só no esôfago pra dar aquele apagão. Pum! Quando ela apagou, foi. Meu Deus, e ela passa bem? Não sei que eu perguntei, Binar, tá bem? Silêncio. Mas que violência desnecessária, hein, senhora? Que desnecessário tá na minha casa. Violência da senhora, sim. É violência? É violência? Então não me perca, né? Não me perca! 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 Sai! 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 Agora tu me mete no pé! Meu Deus! Vai meter o pé! Já meteu o que tinha que meter no meu filho, porra! Tu precisa disso? Ah, pra porra! Ele foi me batendo muito! Vai denunciar, hein? Tem que denunciar na Maria da Fenha! Eu tenho! Ah, porra! Ele batia nele! É absurdo, mano! É absurdo mesmo! Acabou! Cara de homem aqui dentro, hein? Caramba! Vamos embora! Vamos embora sair daqui! Tá bom! Vamos embora que hoje minha varícia tá salpicando, hein? Ela tá igual a Vanessa da Mata, hein? Ai, 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 ai! Vai embora daqui! Vamos embora daqui! Olha só! Vou deixar aqui, hein? Sacaneamos a era, né? Se liga! Vai ficar ali! Fizemos a era de bobinha, né? Estranhona! Ah, porra! Tem esse negócio de shake! Pega o shake e enfia bem no teu... Olha, Michael! Não quero shake! Eu não quero! É meu tio! Não quero! Só tem porra de comida nesse negócio também! Não quero ver negócio de comida! Ai, porra! Você quer televisão ou for no micro-ondas que só tem comida nessa porra? Não tem negócio de uma coisa? Desliga essa porra! Tá ruim esse controle! Eu vou comprar outro! Ainda essa semana! Ah, porra! Tem botão! Pronto! Ai, eu quero lasanha! Não quero a gente de lasanha, né? Nada disso! Você vai poder tá substituindo a lasanha pelo shake ou por salada! E eu vou poder tá substituindo a minha paciência por uma porrada! Cara, Michael! Vem com violência! Tu voltou a falar no gerúdio, Michael? Não, não! É que eu gosto muito da Bela Gil! Manda mesmo pra ela! Olha aqui! Eu tô cagando pra Bela Gil! Eu tô cagando pro Grácio Gil! Eu tô cagando pra todo... Eu quero! Eu quero comer! Eu tô na... Eu tô... Mãe! Ai, gente! Pelo amor de Deus! Eu acho que deu tchutchu! Ai, meu Deus! Tem que chamar a Samu! Porque eu posso ser sério! Ô, Mahaya! Isso é grave! Grave, meu Deus! É depender da Samura! Mãe! Entendeu? Aqui! Meu Deus! Meu Deus! Não é mãe! Tu vai tomar isso por mal ou por mal? Vai! Tia dela aí! Enfia na goela dela, Mahaya! Enfia, guti, guti, guti! Aê! Vocês estão sabendo da British? Não! Por que foi? Não, o que que é óbvio? O que que é óbvio? O que que é óbvio? Tem um bando de meme dela espalhado aí, viralizando do lado. Ô, meio que falta aqui! Não tá vendo o que a tua irmã tá falando? A tua irmã tá morrendo! Ela tá à beira da morte! Ela tá viralizando! Ô, mãe, deixa... Meu Deus do céu! Isso deve ter sido a febre amarela transmitida pelo macaco! Ô, mãe, ela tá falando da internet! Cara, eu tô falando da internet, bro! Ela tem um bando de montagem da British, debochando da aparência dela! E o macaco não transmite a febre amarela! É o mosquito! Quantas vezes vai ter que ser dito que é o mosquito? Entendeu? Já foi dito isso e há um bilhões de vezes em rede nacional! Sim! Temos que dizer novamente no Multishow! Não! Que não é o macaco! Que pecado, não? Pois é, cara! Tadinha da British, cara! Não, tadinha do macaco! Olha só, cara, nossa preocupação agora tem que ser com a British, cara! É verdade! A gente tem que fazer alguma coisa! Com certeza! Por isso que eu vou dar uma volta pra pensar um pouco, tá bom? O Mickey... Ei, ei, ei! Volta aí! Volta! Volta! Onde é que você pensa que vai? Volta! 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 Tá sabendo da British? Tá muito requentado mesmo, né? Tu é um velho bobo, né, mocinha? A favor! Quando tu vem com a mensagem, eu já li, já repartilhei, já compartilhei... Repartilhei! Vamos ver, deixa eu ver! Mas olha o absurdo que estão fazendo com a British! Olha, olha o absurdo! Que horror! Falsão! Olha, olha o absurdo que estão fazendo! Tá rindo? Tá aí, corta isso, Nelson! Tadinha, gente! É a British! Isso é bullying! Que bullying o quê? Isso é uma brincadeira, gente! Agora tudo é bullying, bullying, bullying! É uma brincadeira muito da sem graça, meu irmão! E quem fez isso é um recalcado, é um complexado, é um paumbolão, meu irmão! Que cara foi que isso aí é arte, entendeu? Isso não é arte, coisa nenhuma! Isso daí é crime da cadeia! Tu sabia disso? É sério? É! Mas calma, calma! Assim, eu achei que realmente ele... É engraçado, meu irmão! É engraçado! Mas se eu encontrar esse cara, ele vai ver só! Eu vou dar o parabéns pelo trabalho e aí depois eu acabo com a raça dele, de quem é o celular! É meu! Então fica! Gente, tá em cima! Tô apavorada! Tô apavorada! O que foi? Mãe, eu tô apavorada! Vocês já viram que tá na internet? Eu vi! A Brite viralizou e tá transmitindo doença pra todo mundo! Mais ou menos isso! Caraca, não é nada disso! A gente tava falando disso aqui agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que arrumar uma psicóloga pra conversar com a Brite, pra elevar a autoestima dela! Eu tenho uma pra ir de casa! Bola, Marraia! Boa! Mas a gente também precisa ajudar, viu? É! Principalmente a senhora, dona Graça! A senhora precisa mostrar pra Brite o quanto ela é bonita! Não vou conseguir! Não, eu sou mãe, mas não vou mentir! Não consigo! Calma aí! Isso aí gera depressão, brother! Sim! O bullying já levou várias pessoas a se suicidar! Verdade! Não! 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 Calma! 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 Que isso, mãe? Eu só ia parar minha franja! Ai, graças a Deus! Não! 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 É! A mamãe tá falando que você... Tá! Você é... Tá lim... É lim... É lim... Dá! Fala, mãe! Limpa! 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 Não, mãe! O que que era essa? É lim... É uma coisa boa! Cris, é bom ou é uma coisa boa? É uma coisa boa! Dá! Dá! É verdade! É... Não! É! Sim!